Olá a todos, um feliz sábado! Estamos iniciando mais um Jardim de Notícias, o seu informativo semanal da sua igreja Adventista, no Jardim Cruzeiro. Pedimos sua atenção em reverência, pois Deus está presente, e os nossos amigos e convidados queremos dar boas-vindas e convidá-los a vir mais vezes, aqui também à sua casa. Chegou o grande dia do nosso JA, do Departamento de Literatura. O livro será o tema do culto, que é o maior discurso de Cristo, da escritora cristã Ellen White. Não perca! Vamos aprender mais sobre o maior discurso de Cristo para a minha e a sua vida na tarde de hoje, às 16 horas. Venha! O Ministério de Asso informa que o alimento dessa semana será feijão. Não trouxe agora pela manhã? Não tem problema! Venha para o JA e traga seu alimento para contribuirmos mais com o maior número de famílias possível neste Natal. Todos podem participar! Chegou a hora do nosso Momento Saúde, onde daremos pequenas dicas alimentares para cuidarmos melhor do nosso corpo, que é a Templo do Espírito Santo. Hoje falaremos sobre o benefício da cúrcuma, que é um alimento que tem uma ação anti-inflamatória que é indicada para auxiliares no tratamento de inflamação causada pelos vírus, inflamações crônicas, inflamação induzida por esforço muscular e inflamação gastrointestinal. Também por ser antioxidante, a cúrcuma dificulta o aparecimento e auxilia no tratamento de uma série de doenças, como Parkinson, catarata, sinilidade, Alzheimer, degeneração muscular, artrite, AVC, desbiose, endometriose, síndrome do intestino irritável e algum tipo de câncer. Outra pesquisa apontou que a cúrcuma tem efeito anestésico comparado ao paracetamol e animesulida, mas sem causar desconforto gastrointestinal. E aí, vamos incluir a cúrcuma na nossa dieta? Nós chegamos ao fim de mais um Jardim de Notícias. Desejamos um ótimo sábado a todos e um feliz semana na presença de Jesus! E aí E aí